É, tem que largar isso aí do mal, tá igual um lerdão O pô fica que nem lerdão? Tipo assim, imagina eu ficar falando, é pô Eita pô Tá calô, né? Ah, tá explicado Abafado, né? Aí quando você for dormir, isso é minha vida Fechou, fechou Beijo Beijo, descuidado Tu também Valeus, valeus É, mano Foda da tropa da madruga que a madruga só ferve mais tarde, né, mano? Esse horário é a madruga não tá fervendo ainda Vem pra corrida do mal, vem pra corrida Tô chegando, tô chegando Vai brotar, brotando Tô chegando, pô Ô Birão, tu aqui, esse horário aqui é o que, irmão? O que que tá acontecendo? Como assim? Não entendi, é normal, pô E o Miquel, o que aconteceu? Entrou de férias? O Miquel, ele dá pelos acessos, mas nem sempre é atestível, tá ligado? Ele tá ficando mais duradio do dia Oi, Riri Oi Cheguei aqui, chefe A POC Que loja que cês quer fazer? Oi Oi Quase é o APA Pra nós ir O que é o Miquel? Ele ficou até tarde ontem, pode crer Cheguei também Pega aqui Se tiver refém, não pode dois fora Pra ter dois fora, não pode pegar refém Vamos, vamos Bora aí, chefias A Pique ou a Pu? Puta O que que é a Pique? Ah, não tenho Eu não tô O Biro tá Já tem quem vai ficar E aí, e aí, e aí, que eu disse? Seja essa entrada alguma? Esse aqui na loja, Hilda. Esse aqui na loja é novo. Alguém na rádio aí incomoda, mano? Quer que a gente sobe de rádio? Que isso está de boa? Ele está de boa, né? Está de boa. Troca não, vai ficar muito solitário, velho. A presença não vale de nada, galera. Não é isso, Dumão. Mas é porque, tipo, só eu tô na rádio também não compensa, né, irmão? Fazer um grupo... Fazer um grupo no WhatsApp só com dois. Vou tentar puxar aqui. Cadê o do mal, mano? Ih, caralho. Tá vendo? O mal do corredor é olhar pra trás. Olha ele aí. Que beco foi esse, mano? Que beco foi esse, mano? Tô mesmo? É. Que beco. Já beco tantas vezes essa corrida aqui, velho. Ah, ele é do caralho. Como que eu perdi essa corrida? Tava tudo tão certo. Eu vou ficar fora aqui. Fechou o trupe? Ou... Alguém prefere ficar água? Como é que eu preferi. Nossa, que GTR merda desse aí, viu? Perdeu no pulo. Mas eu ainda fui pro caminho certo, né, mesmo? Não mudou nada. Por favor, você quer que os fossem... Mas euvertedi um logo, mas eu vou professor racer, pra cá, por aí ver. Perdem ela da noite. Ah, sei o momento. Tá bom. Tá bom. Tá bom então, então? Por isso, você só quer saber do cabaré? É mole? Mano, tô com muita agonia Dessa assombração atrás de tu Cara, não é uma assombração É um boneco É um boneco Tem que esperar um timing agora Puxei não Bora, bora, todo mundo Você já se posicionou fora, Pirão? Oi Você se posicionou fora? O que você falou? Fora? Você já se posicionou aqui fora? Ah, ainda não Mais ou menos Pode puxar aqui Você tá onde? Onde eu tô? É Perto do trailer Sabe aqui atrás da loja? Será que dá pra roubar aqui, velho? Não dá, ó Pecado Oi A McLaren tá apreendida Pode crer Você já tá tão posicionado? Não Mais ou menos Também Então vou esperar Vou esperar Não tem nada pra negociar, né? É, então Como que agora a lojinha só pode ser com refém, é? Não é Se for negociar alguma coisa assim Só que se tiver refém Todos os bandeiros tem que estar dentro da loja Bota aí Oi Jogada de trincheira Você vai ficar aí? Ah Você tá Tá onde? Ô louco, tá na City ontem? Como assim? Mas é porque eu nunca fiz, pô Eu nunca fiz Coringa, por que tu não faz um filminho mais? Tu quer assistir um filminho? Eu animo, véi Oi Oi, chefe Tá na corrida já? Lógico, lógico Tô chegando Vamos puxar um cacho aqui já E foi essa? Aquela vez ele abriu a sessão Só porque a gente tinha pego um refém e tinha gente fora Lembra que ele falou que não queria? Não, na verdade ele falou que de sair pode se começar dentro e vocês saírem depois? Pode Mas a gente teria que ter um refém aqui pra negociar eles começarem longe, entendeu? Ah, é Eu também animo um filme de terror, pô, mano, terror não é foda, galera, na hora de dormir, véi, é foda, mano Pô, como é que vocês dormem tranquilo depois de filme de terror, mano? Mano, não sei, vai ser a última vez que eu fui inteiro aqui e o cara arranjou tudo em mim De bocão, de primeira Pode puxar? Vem, vem daqui aqui mesmo, pode, pode Pegue a barbearia Pode ficar em cima das coisas? Pode Tem quantos aí, né, vai? Tem quantos aí, né, vai? Tá com uns papos estranhos, gente, escolhe um filme aí então pra nós assistir, eu animo, bora. Das duas, uma, mano, um filminho, da hora agora, ou opção dois, react de maluco. Tô assistindo aqueles vídeos, tipo, maluco lá da pescaria, umas paradas assim. E aí qualquer coisa de madrugada volta pra tropa do mantém. Que esse horário aí que eu tô achando que não tá muito tropa do mantém. Daqui mesmo, ó. Caralho, isso tinha um filmão terror aqui, velho, é, tenebra, esses caras dormem como? Porque daí você sobe rápido por aqui também, pelo ar, tá? Ah. Bota que meu carro tá aqui na frente, será que ele já não volta? Eu vou, eu vou tirar ele, eu vou tirar ele. Mano, não tem essa. Para de acelerar ou não para de acelerar, o carro vai pesar do mesmo jeito, velho. Olha ali onde que o cara bateu, velho. Dava pra ter pegado ele, se eu soubesse. Sai ele. Vê um Godzilla vs. Kong, você é louco. Você é louco, parque. Você tá querendo me derrubar, velho? Quer ver esse vídeo? Por que você não assiste Feriado Sangrento, um documentário do Ney? É queimar. Ah, é, pode crer. Valeu, João Pedro, obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto. Mano, a gente assistiu Creed lá, deu uma... Porra, estourou de viu, velho. Fala de filme, tem que ser aqui. Corre minutos. Deixa nós viver. Em paz dessa vida. Valeu, Diguera. Obrigado pelos 5 subs, irmão. Tamo junto, velho. Faz um react de aeroporto, a resenha, mano. Vou abrir aqui e a gente decide juntos. Não é possível roubo nesse momento. Já olhou o Creed 3? Já assisti todos os Creed, 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 Creed. Não, 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 não. Vitor, escuta o 4M e me imbicou? Imbicou? Onde? Ô, louco, mano. Deixa eu andar aí, velho. Me permite? Tá, vamos ver aqui o que que temos. O que temos para conosco? Votação, filme da madruga. Foi, foi, votado. Primevideo.com Ok, temos Primevideo de início. Vou fazer login. Faz login aí, paizão. Votação. Votação.